A noite passa devagar, estou aqui No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está, hoje é noite O que? Sozinho Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me cortei até me conhecer E agora você me escolhe como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus braços, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o C3 ainda está comigo O meu amor O você é demais E agora você me escolheu E agora você me escolheu E agora você me escolheu Eu nunca me cortei E agora você me escolheu Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Jaracaju, Sergipe pra todo o Brasil Gol, celebração Aviva Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Sozinho Amor Sozinho Amor Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje À noite To me